Gente, olha, um casal foi conduzido até a delegacia após violência doméstica, vamos ver. É, Rúdio, virou quebra-pau e foi parar todo mundo na delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 12 horas e 30 minutos de ontem, quando a equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer ao bairro Daniel 2 para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, mulher de 68 anos, relatou que estava recebendo seus netos para comemorar o dia das crianças. O que o autor, o homem de 63 anos, chegou à residência embriagado. A vítima disse que não estava passando bem. Falou, olha, hoje eu não estou me sentindo legal, vou tomar uns remédios, vou deitar ali um pouco para tirar um cochilo, né, para descansar. Em seguida, o autor, sem motivo aparente, foi até o quarto e desferiu um tapa no rosto da vítima e a puxou pelos cabelos. Para se defender, ela então arranhou o rosto do autor, causando lesões no olho. Diante de todos os fatos aí narrados, o autor e a vítima foram encaminhados até a delegacia de polícia para as devidas providências.